O Hélio Greice, ele tinha uma... ele dava aulas só particulares, né? As aulas coletivas foram iniciadas assim como escola, né? Ensinar a gente, que não eram os lutadores ali da família, eram aulas individuais. Na aula individual, que é uma aula que na minha visão deveria ser a primeira aula da pessoa na academia, entendeu? Aqui a gente incentiva a pessoa a fazer uma primeira aula particular ou então pegar a primeiro mês de aula que seja particular. Por quê? Porque numa aula particular, principalmente no início, eu vou conseguir te colocar a par de um monte de conceitos e de uma gama de técnicas que você vai demorar um pouco mais para você pegar em uma aula coletiva. Então, o primeiro mês ou a primeira aula, assim, é importante, pelo menos a primeira aula, é importante que seja uma aula individual. Agora, a aula coletiva, na minha visão, que eu comecei de jiu-jitsu na aula coletiva, eu, como aluno, nunca fiz uma aula particular na minha vida e eu vejo que a aula coletiva vai te dar uma coisa que a aula individual não vai te dar, que é a experiência física do treinamento intenso. e isso é muito mais forte na aula coletiva. E isso é primordial para que você possa solucionar os problemas da adaptação das técnicas ao seu biotipo. Então, se eu não lutar, se eu não experimentar minhas técnicas numa luta real com vários biotipos, com vários níveis técnicos, eu não vou conseguir ter a experiência no meu corpo para me dar a memória medular da execução dessas técnicas. Então, numa aula particular, para você solucionar esses problemas, para você fazer o estudo do seu próprio jogo ou até do jiu-jitsu, das técnicas do jiu-jitsu, a aula particular é melhor, no meu visão. Ela é mais abrangente. Eu consigo te passar melhor os conceitos numa aula particular, para te demonstrar, mostrar, fazer com que você experimente os conceitos. Mas a aula coletiva, na minha visão, ela é essencial. Eu sempre incentivo meus alunos de aula particular a também vir na aula coletiva. Tanto que aqui no pacote das aulas particulares, ele pode frequentar tantas vezes no mês a aula coletiva. Exatamente porque ele vai lá e experimenta aquilo que ele está estudando. Agora, é muito bom a evolução quando ele consegue fazer isso, quando ele consegue dividir um pouco a aula coletiva com a aula individual. porque ele vai lá, experimenta, traz para o professor da aula individual dele. Oh, eu não consegui fazer isso, aconteceu isso comigo na luta, isso e aquilo, porque você consegue fazer com que ele consiga criar o seu jogo com mais rapidez, com mais facilidade, adaptar melhor as técnicas para ele. Então, na aula coletiva, ele vai lá, tem aquelas experiências e volta para a aula individual. Oh, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não consegui chegar em tais posições, não consegui fazer tais e tais coisas. Entendeu? Então, o conjunto dessas duas pedagogias para o adulto é interessante. Entendeu? Agora, eu tenho alunos, entendeu, de aula particular que não querem ir para a aula coletiva. Ele gosta da aula individual, entendeu? E raramente ele vem em uma aula coletiva. Então, você tem que ter dentro da sua escola uma pedagogia que dê para se encaixar a todas essas necessidades. Porque, como diz a Grace Bar, jiu-jitsu, everyone, jiu-jitsu é para todo mundo. Então, se você diferencia na sua escola com vários tipos de pedagogia, você facilita a incluir todo mundo dentro da sua escola. Entendeu? E se você quiser formar, até para quem quer formar atletas profissionais, se você tiver uma escola com 300 pessoas treinando, é mais provável que você tire um atleta de 300 pessoas do que de 50. Se você só fizer uma escola para atleta, aí você vai ter um pessoal muito reduzido, que talvez sua academia não consiga sobreviver disso. Então, a sobrevivência da sua academia depende de uma pedagogia que inclua todo mundo. E aí os atletas aparecem, eles vão aparecer, passa a ser um resultado lógico de uma escola de jiu-jitsu, entendeu? Então, por isso que tem a diferença, sim, da aula individual, paula coletiva, mas eu acho que elas deveriam se complementar. Eu não acho bom a pessoa só ter aula individual nem só ter aula coletiva, entendeu? Eu, por exemplo, só tive aula coletiva, mas a gente, como professor, passei a fazer estudos que praticamente são aulas particulares, entendeu? Então, a gente conversa sobre as técnicas e modifica técnicas e testa de novo e olha de novo. Você vê que diversas vezes com você, com os alunos aqui na academia, a gente olha de novo, testa de novo, volta a técnica. Então, a gente faz uma discussão constante entre os professores e os atletas da academia e isso, entendeu? Então, em um determinado momento, você vai chegando num livro que realmente você não precisa mais da aula individual, não precisa mais, entendeu? Você vai chegando num ponto onde você vai, a aula coletiva, junto com a sua estudo, com seus companheiros de treino e com os professores da academia que você tem, vão te ajudando. Mas é muito importante, principalmente na arrancada. Eu acho que faixa branca e faixa azul deveria pensar bem no início dessa caminhada deles, fazer a aula particular. Na roxa para lá, passa a ser menos necessário. Mas na branca e na azul, eu acho bastante salutar a pessoa fazer a aula particular. Beleza? Deus.